O crescimento do uso de inteligência artificial e o debate sobre os potenciais riscos tem resultado em propostas de regulação nas grandes economias. Entenda a discussão, agora no Cashless. Minha aposta é que vai dar a Europa. Tenho visto isso do ponto de vista legislativo, e agora a Europa está saindo na frente, a discussão já está bastante avançada. A ideia é de você buscar uma estratégia de dados europeia para que você possa, de alguma forma, conseguir uma abordagem uniforme em toda a União Europeia. A ideia de você ter diretrizes, obviamente você vai ter algumas adaptações pelos Estados-membros, mas os princípios gerais vão estar uniformizados. E você identificar quais vão ser essas novas exigências regulatórias, quais avaliações prévias vão estar em vigor, para que você possa garantir segurança, justiça e proteção de dados. Mas o que de fato parece que vai ser a novidade é a criação de um processo de autocertificação e supervisão governamental de categorias que vão ser qualificadas como inteligências artificiais de alto risco. Fora aí o que vai ter como contrapartido de requisitos de transparência para esses sistemas de inteligência artificial, que de alguma maneira vão interagir com as pessoas, e óbvio, levando em consideração que você tem o risco dos viés, que tipos de qualidades vão ser inaceitáveis dentro dos sistemas de inteligência artificial. Esse impacto extraterritorial, primeiro a gente já está acostumado a ver isso, a própria lei de proteção de dados já teve esse impacto aqui no Brasil, legislativo, a GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, a nossa lei é muito inspirada na lei europeia, mas é importante a gente ter em mente que essa não é a única maneira deles conseguirem influenciar outros países a utilizarem a legislação europeia. E como eles têm um mercado consumidor muito grande, muito forte, 450 milhões de pessoas, você está olhando para um cenário onde provavelmente as empresas vão fazer adaptações para poder se adequar, para estar em compliance com o modelo de inteligência artificial europeu, e elas vão simplesmente adequar esse sistema e vão utilizar ele nos outros países. Então a gente já viu situações em que vários websites mundo afora buscaram consentimento para processar dados pessoais, que é um dos requisitos fixados pelo GDPR, e elas simplesmente fizeram isso para todos os países, porque estavam adequando para a Europa, então já deixavam isso para o resto do mundo. Então você tem esse cenário de adequação. Um outro cenário que também é importante a gente ter em mente é a possibilidade de você ter interação entre setores que já são regulados, porque como você tem alguns sistemas de inteligência artificial que já são utilizados em sistemas que hoje são objetos de regulação, aviação, veículos automotores, elevadores, dispositivos médicos, você vai ter os requisitos de inteligência artificial de alto risco sendo incorporados no processo de avaliação de compliance dos setores que são hoje regulados por reguladores setoriais, o que acontece, por exemplo, na Agência de Segurança de Aviação da União Europeia para aviões. Então a gente vai ter sim um processo de gerenciamento de risco, uma ideia de você ter padrão de conformidade de dados mais elevados, uma documentação mais detalhada de sistemas, e uma lógica que você vai permitir supervisão humana. A gente estava achando que a gente estava se afastando do contato humano, do regulador humano, mas acho que a regulação europeia de alguma forma trata de como trazer isso um pouco de volta e poder humanizar essa discussão para você poder tornar isso viável, explicável e aditável para um regulador. É, e realmente a discussão está bem avançada, acho que isso faz muita diferença, mas é tudo tão novo que mesmo a discussão mais avançada ainda gera umas discussões enormes. Então assim, ainda está em um processo essa regulação e ela gerou forte debate, fortes reações, e aí é literal, foram milhares de pedidos de alteração. Quando eles entraram na fase de receber esse tipo de pedido, eles receberam mais de mil pedidos. Então realmente é uma discussão, assim, eles estão agora numa etapa de debater quais vão ser as emendas, o que é que, quais vão ser os compromises, né, que eles vão ter que fazer, quem vai ter que abrir mão de quê. Alguns pontos se destacaram, e eu acho que aí é nesse ponto da discussão que os países que se inspiram nesse tipo de movimento acabam até prestando atenção, né, quais foram os pontos de embate, o que é que chamou atenção, o que gerou briga. E aí o primeiro de todos é tão simples quanto a definição de inteligência artificial. Esse é um problema que acho que quase todo assunto que a gente fala de ser regulação em tecnologia aparece, é definir cripto, definir DeFi, todas essas definições em geral geram alguma dificuldade com inteligência artificial, não está sendo diferente. Então a proposta atual é uma definição ampla, que o objetivo é tornar o marco regulatório a prova de futuro. A gente sabe que isso é difícil, em geral as coisas vão mudando, a regulação tem que acompanhar. Mas eles querem uma definição mais genérica para poder minimizar isso, mas nas propostas de emenda veio muita gente, veio propostas de outras definições. Algumas que fossem tão específicas quanto o nível que a OCDE determina, então não ser diferente, não ser mais genérico do que a OCDE pede. Outras que sejam mais específicas ainda do que a OCDE está falando. Não existe uma briga aí. Um outro ponto é a questão da clareza legal, então também ali no mundo das definições tem uma discussão grande de outras definições, além da de inteligência artificial, mas o que é a confiabilidade? Tem lá, é um conceito importante para poder definir algumas regulações, mas ela em si não é definida. Então existe um pedido, uma demanda por tornar conceitos como confiabilidade, precisão, robustez, um pouco mais claro. Escopo, a discussão mal começou. Já tem gente falando em incluir metaverso, incluir NFT, incluir novidades que vieram depois que a discussão começou. E aí rolou também uma discussão já mais técnica. Acho que todas essas primeiras discussões são muito mais conceituais no âmbito legislativo em si, mas tem uma discussão, um debate mais técnico do que proíbe, do que pode, do que não pode dentro das aplicações. E aí essa questão dos sistemas de alto risco foi um destaque. Ninguém consegue concordar no que que entra como alto risco ou não. Então existe um grupo demandando que algumas aplicações saiam da lista de alto risco. Existe um grupo demandando que essas mesmas aplicações, que tem gente falando que não é de alto risco, que na verdade seja proibido, não entre nem em alto risco com algumas condicionalidades para poder ser aplicado, mas que seja completamente proibido. Em específico, tem um grupo demandando exigências muito mais fortes na questão ambiental e na questão de conteúdo como fake news. Então tem uma demanda de um lado de gente falando que esses algoritmos de recomendação de conteúdo, que a gente já tá super acostumado, entrem como uma lista de alto risco. Então assim, esse tá sendo uma briga grande. É o diferencial da regulação, acho que também tem muita gente discutindo, mas não existe clareza sobre o que deve entrar ou não. Essa é uma briga que tá bem relevante. Em específico, quando a gente fala de biometria, a identificação, a questão de identificação facial, essa é uma que até pelas questões de controle governamental, limites éticos tá sendo... Existem muitos pedidos de emenda em relação ao que tá na regulação com relação a isso. E tem vários outros pontos que também tem muitos pedidos de revisão, de governança, de prática de propaganda, de como vai ser multa. Então assim, os princípios da regulação já estão sendo vistos como referência internacionalmente. Então os Estados Unidos, quando começam a falar, já falam nos termos do que a União Europeia definiu, por exemplo. Mas as especificidades ainda estão num grau ali de discussão que não deve ser resolvido tão rápido, porque é muita coisa. E aí pra isso é só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que sempre vai ter novidade sobre esse assunto por aqui. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente!